A minha hoje está magoado Triste, te demais Estou até sofrer A minha gente É magoado Sem ninguém Mori que vou mais ser mim Mori que vou deixar ali Mori que vou mais ser mim Vou preferir desistir Vou cá, gente pena de mim Vou cá, gente pena Vou cá, gente pena de mim Vou cá, gente pena Solido, ça te aperta Ninguém me consola Is ilusão Is ilusão Santa matou Ninguém Ninguém Vem se afast Mori que vou mais ser mim Mori que vou deixar ali Mori que vou mais ser mim 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 Com quem é que está aqui tarde Que isso curou o fim de onde está bem Na perto de quem é que está dormindo Braços de quem é que está lindando O que é que está lindando O que é que está lindando O que é que está lindando Obrigado.